Guia Politicamente Incorreto da Filosofia Luiz Felipe Pondé Este livro não é um livro de história da filosofia, mas sim um ensaio de filosofia do cotidiano, mais especificamente um ensaio de ironia filosófica que dialoga com a filosofia e sua história, movido por uma intenção específica, ser desagradável para um tipo específico de pessoa, ou talvez para um tipo de comportamento. Mas, afinal, que tipo de pessoa? Esse tipo que vive numa bolha de consciência social, sendo politicamente correto, ao que às vezes me refiro neste ensaio como a Praga PC. Se você é uma delas, tenha em mim um fiel e devoto inimigo. Desejo sua extinção. O Politicamente Correto O Politicamente Correto é um ramo do pensamento de esquerda americano. Se pensarmos no contexto onde ele nasceu, veremos a ascensão social dos negros americanos no final dos anos 60, fenômeno semelhante aos gays a partir dos anos 80. Assim como a ascensão social dos negros nos anos 60, a ascensão social dos gays nos anos 80 gerou o que podemos chamar de mal-estar com relação ao mal-tratamento dado aos gays na vida social comum. Um fenômeno que entrou para a agenda da nova esquerda americana, a necessidade de melhores maneiras no convívio se transformou num programa político. A diferença entre a velha esquerda e a nova esquerda é que, para a velha, a classe que salvaria o mundo seria o proletariado, enquanto para a nova é todo tipo de grupo de excluídos – mulheres, negros, gays, índios. O Politicamente Correto, neste momento, se caracteriza por ser um movimento que busca moldar comportamentos, hábitos, gestos e linguagem para gerar a inclusão social desses grupos e, por tabela, combater comportamentos, hábitos, gestos e linguagem que indiquem uma recusa dessa inclusão. Associado a isso, a universidade começou a produzir teorias sobre como a ideologia de ricos, brancos, homens heterossexuais, ocidentais, cristãos, criaram mentiras para colocar as vítimas como sendo menos inteligentes, capazes, honestas, etc. O passo seguinte foi a criação de departamentos nas universidades dedicados à crítica da ideologia dos poderosos, em que pese o fato de que preconceito de fato existe e que, num bom convívio, devemos sim aceitar e respeitar, na medida do possível, as pessoas em suas diferenças a serviço do bem, gerando censura e perseguições nas universidades e na mídia para aqueles que ousam pôr em dúvida seus valores. O politicamente correto hoje é muito amplo como fenômeno, mas sempre é autoritário na sua essência, porque supõe estar salvando o mundo. Os temas a seguir têm por objetivo criticar filosoficamente essa praga contemporânea. Os poucos melhores carregam o mundo nas costas Alguns poucos capazes são sempre responsáveis pelo mundo. Os melhores lideram, os médios e medíocres seguem. Qualquer professor sabe disso numa sala de aula. Uma das maiores besteiras em educação é dizer que todos os alunos são iguais em capacidade de produzir e receber conhecimento. A antipatia que essa forma de ética ganhou depois do século XVIII se deve à recusa da sensibilidade democrática em reconhecer que nem todos são capazes de desenvolver um caráter forte. A maioria tende à covardia e à fraqueza. Desculpar a falta de força de caráter da maioria se transformou em fato comum numa certa filosofia revolucionária depois da politização da ética na esteira de Rousseau e Marx. Ou da ideologização de tudo, como quando se culpa o capitalismo por tudo de mal no mundo. Basicamente, o mundo sempre foi mal e continuará a ser porque ele é fruto do comportamento humano, que parece ter certos pressupostos naturais. Para os defensores do politicamente correto, tudo é justificado, dizendo que você é pobre, gay, negro, índio, ou seja, alguma das vítimas sociais do mundo contemporâneo. Não se trata de dizer que não há sofrimento na história de tais grupos, mas sim dos exageros do politicamente correto em querer fazer deles os proprietários do monopólio do sofrimento e da capacidade de salvar o mundo. O mundo não tem salvação. A democracia ama os medíocres. A democracia é um regime que vive entre dois valores essenciais, liberdade e igualdade, segundo Toqueville. E esse convívio não é fácil. Entre os dois, a sensibilidade democrática, um conjunto de características que vão além do mero debate acerca das instituições democráticas. Não se trata de falar mal da democracia. Ela é o regime político menos ruim. Porém, a tentativa de definir a democracia como regime de direitos é ridícula, porque não existem direitos sem deveres. A Praga, PC, costuma fazer essa separação por motivos de marketing político e ignorância filosófica. Mas, independentemente de a democracia ser nossa melhor opção, há problemas nela. A sensibilidade democrática é parte dessa problemática. Ela é dolorida. Qualquer coisa, ela grita. Esse grito nada mais é do que a tentativa de impedir críticas ao regime do povo. O povo é sempre opressor. Adere fácil e descaradamente a toda forma de totalitarismo, se der comida, casa e hospital. O povo faz qualquer coisa que você pedir. Outra característica problemática da democracia é que as pessoas são estimuladas a ter opinião sobre tudo e a afirmação de que todos os homens são iguais leva as pessoas mais idiotas a assumirem que são capazes de opinar sobre tudo. O politicamente correto é uma das faces iradas desses idiotas que adoram dizer que a democracia é feita de cidadãos conscientes e que todos são capazes de tomar decisões autônomas. Na realidade, são primitivos demais para entender a maldição que é ser indivíduo e a dor que é ser livre sem pertencer a bandos. Só o outro insuportável importa. Uma das áreas mais amadas pela praga do politicamente correto é a chamada ética do outro, ou seja, uma obrigação de acharmos que o outro é sempre legal. Outro aqui significa quase sempre outras culturas ou algo oposto à igreja, Deus, heterossexual, capitalismo, ou arrumar o quarto e lavar o banheiro todo dia. Evidente que conviver com o diferente é essencial numa sociedade como a nossa. Mas daí a dizer que todo outro é lindo é falso. E como sempre acontece com o politicamente correto, desvaloriza o próprio drama da convivência humana. O problema da idealização do outro em nosso mundo é pior porque somos saturados de outros em toda parte. Nos condomínios, no metrô, no ônibus, no trânsito, no cinema, no aeroporto. Quando os outros estão longe, do outro lado do oceano, é bonitinho amar todos os outros, mas quando eles têm cheiros e hábitos, a coisa complica. A crítica à bobagem de o outro ser lindo não implica a defesa da destruição do outro, mas sim encararmos os impasses que a convivência com o outro gera para a filosofia e para a vida. O pecado capital da praga PC é sempre dourar a pílula, no mínimo. Quando você começa a pensar que tribos que não conheciam a roda até ontem, como alguns índios brasileiros e alguns povos africanos, podem ser a nossa esperança, poderá acordar sendo um romântico idiota. Mas o que o politicamente correto tem a ver com esse romântico idiota? O filme Avatar, de alguns anos atrás, é um exemplo ideal para entendermos o que é um romantismo para idiotas. A relação entre o politicamente correto e a natureza é revelada nesse filme. A ideia de que a natureza seja perfeita é religiosa e primitiva. Os idiotas românticos de hoje em dia esquecem que câncer é tão natural quanto os passarinhos e pensam que a natureza seja apenas os passarinhos. Esse tipo de comportamento avança sobre crenças ligadas à saúde e à nutrição, fazendo com que um dia, quem sabe, seja politicamente incorreto comermos animais. O que se revela aqui é o eterno caráter retardado mental que o politicamente correto aplica a este tema da natureza e dos animais. A crueldade é parte dos esquemas de sobrevivência dos seres vivos. E não adianta projetarmos uma visão de pureza moral de nós mesmos, porque o mundo pararia de existir. Salta aos olhos que muita gente se faz de bonzinho em cima do discurso politicamente correto, tipo o salve as baleias. É difícil sobreviver se quisermos salvar tudo o que vive sobre o planeta. E o que mais espanta é que justamente a tal da natureza é a primeira a ser cruel, e eles parecem que não veem. A natureza politicamente correta é o oposto dessa praga. Sexualidade Para a praga politicamente correta, não temos sexo, mas gênero. O que é gênero? A teoria de gênero afirma que nossa sexualidade é socialmente construída. Nada há nela de biológica. Assim sendo, as sociedades constroem os gêneros na dependência do poder das classes sociais. Em outras palavras, as diferenças fisiológicas são fruto das construções sociais. Homens e mulheres não existem da mesma forma que cães e gatos, mas são projetos ideológicos. Tudo fruto do patriarcalismo. Porém, segundo o darwinismo, homens e mulheres têm características diferentes, herdadas pela seleção natural, as quais não são passíveis de construção ou desconstrução social. O politicamente correto parece ser anticientífico. Mas mais do que isso, ele faz mal para homens e mulheres porque atrapalha milhares de anos de seleção natural de comportamentos nos quais homens e mulheres se reconhecem. A superação da praga do politicamente correto é necessária em todos os campos do pensamento, mas nesse talvez mais do que em todos os outros, porque sendo a vida sexual e afetiva uma das chaves do convívio humano, Embaralhar falsamente os papéis masculinos e femininos é péssimo para a vida cotidiana. Claro que a sociedade impacta a sexualidade e seus modos de ação, mas dizer que não há nada no homem e na mulher que tenha a ver com sua herança biológica é como negar a lei da gravidade, dizendo que os corpos caem apenas porque a ideologia opressora persegue os corpos de menor massa. O mundo do intelecto é uma moradia tomada por canalhas Na maioria dos casos, professores de universidade são pessoas que, além de não gostar dos alunos, têm uma inteligência mediana e foram, quando jovens, alunos medíocres, que fizeram ciências humanas porque sempre foi fácil entrar na faculdade em cursos de ciências humanas. Se adicionarmos uma pitada de fracasso e insegurança à pouca capacidade intelectual, teremos o perfil da maior parte dos funcionários da educação, da arte, da cultura e não só dos professores. Claro, afora a covardia é sempre necessária para você se transformar em alguém que persegue os outros porque pensam diferente de você. Nada é mais temido por um covarde do que a liberdade de pensamento. Toda forma de totalitarismo sobrevive graças aos inseguros, medíocres e covardes que povoam a educação e o mundo da cultura e da arte. O politicamente correto é um caso típico por gerar adesões a um discurso autoritário. Basta analisarmos grande parte do que se fala na academia e na mídia para perceber o quanto se repete o mesmo papinho do bem que está longe de descrever a realidade. Outro tipo mentiroso e politicamente correto é o artista. Nada que alguém consiga desenhar ou pintar pode ser levado a sério como arte figurativa porque ela não sabe pintar ou desenhar nada. Um amigo num caderno cultural importante ou uma tese de doutorado ilegível numa universidade de nomes sobre a obra de alguém pode fazer dele um grande artista. A crítica da forma e da coerência na narrativa estética tornou-se um grande cabide de emprego para artistas falsos, mas bem relacionados. O declínio do Keeper – Bom Partido Daqui a uns séculos vão ver nossa época como a época da histeria feminina à solta. A tragédia do Keeper, do Bom Partido, é o fato de que os melhores homens são os que mais sofrem com o lado negativo da mulher moderna, em vez de aprender a usufruir a condição de estar cercado de mulheres modernas. O feminismo só conhece homens ruins, e seus efeitos só se abatem sobre homens bons, os Keepers. Com a emancipação feminina, as mulheres não precisam mais ser dependentes dos homens. Esse é o usufruto que os Keepers deixam de praticar, enquanto os piores que nunca sofreram com a dependência feminina porque sempre foram indiferentes a ela. Assim sendo, a tragédia do Keeper é a mesma tragédia da mulher emancipada. Ele sofre porque, na medida em que lhe é negado o direito de ser reconhecido como o homem cuidador, seria um erro machista, e ela porque afasta de si o Keeper, pois ele se vê aquado e desvalorizado, e por isso desiste de cuidar da mulher. O homem indiferente apenas se diverte, enquanto o Keeper se deprime, e a mulher fica só imersa numa personagem que na realidade não existe. A mulher que não precisa de um Keeper e que acaba sendo apenas a velha e comum mulher fácil de transar. As religiões correm risco Falar mal do cristianismo e do judaísmo é esperado numa pessoa politicamente correta, porque essas religiões são opressoras, além, é claro, de ser provavelmente a religião dos pais deles, e por isso eles querem ser críticos. Eles preferem o budismo light, típico de gente bem egoísta e dissimulada. Dizer que se é budista pega bem em jantares, porque dá a entender que você não é um materialista grosseiro, mas sim um espiritualista sustentável. Basicamente, uma religião sustentável não precisa sustentar nada, a não ser uma dieta balanceada e uma bike importada em casa. Esse é o budismo da gente chiquinha de São Paulo. Normalmente, a gente com grana preguiçosa, que nunca quis arrumar o quarto quando era adolescente, e com o budismo light, descobriu que esse é um direito dela, porque no budismo não existe pecado. Logo, você pode ser preguiçoso com bênçãos cósmicas. São normalmente pessoas com pouca compaixão pelos outros e metidas a elegantes e inteligentes. Creem nas próprias virtudes espirituais e justificam essa crença, dizendo que não comem carne porque os animais são também pessoas. Para eles, a distância entre a virtude e o vício é a distância entre uma alface e uma picanha. O budismo light é fake. Os otimistas amam a humanidade e detestam seus semelhantes. O maior fetiche de nossa época é a busca da felicidade. Vários são os instrumentos utilizados para alcançá-la, um deles é a literatura de autoajuda. O foco dela é quase sempre elevar a autoestima. É a ideia de que o homem seja bom ou de que a natureza humana seja boa em si e capaz de evoluir. Hoje em dia, uma das coisas mais queridas do politicamente correto é afirmar que não existe natureza humana. O homem e a mulher seriam construídos social e historicamente. A praga PC gosta dessa afirmação porque ela passa a ideia de que podemos melhorar infinitamente intervindo livremente em nós mesmos, construindo os seres humanos livres de si mesmos. Para Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade é que o estraga. A chave da análise de Rousseau está na suposição de que nossa natureza pura só deseja o que é necessário. O fato é que todo mundo gosta de ouvir que é bom e que os outros é que o fazem ser mal e infeliz. Podemos ver que a literatura de autoajuda para elevar a nossa autoestima é derivada dessa mentira de Rousseau. Somos bons, basta que nos seja dada a chance de assim o sermos. Por isso que a felicidade vendida por esse mercado da autoestima sempre começa pela afirmação de que somos capazes e termina com a de que tudo dará certo. Fingindo ser contra o mundo do mercado e do dinheiro, o politicamente correto é um dos seus produtos mais vagabundos em termos de qualidade, entre a felicidade e a autoestima. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Negar que a hipocrisia seja a matéria pura da moral social é parte da mentira do politicamente correto. A crítica ao politicamente correto é, no fundo, uma crítica filosófica, a partir da tradição que, em filosofia, se conhece como moralistas franceses. Há tentativa de negarmos os demônios da alma humana. Uma marca essencial de qualquer pensador da ética é saber que ninguém pode se dizer ético, como hoje se faz em qualquer jantar. Se você se acha uma pessoa ética, você é um canalha. Não existe a possibilidade de associarmos ética ou moral aos princípios do marketing como se faz hoje em dia. E o politicamente correto é uma forma de marketing político e ético. O novo hipócrita social pensa que não esconde nenhum monstro dentro de si. Quando um idiota politicamente correto fala de si mesmo, pensa em si mesmo como um anjo que, por conta do domínio dos malvados, não consegue viver o bem que ele carrega dentro de si. Esse idiota usa a política como modo de esconder o mal em si mesmo. A defesa que o mentiroso PC faz da humanidade é, na realidade, uma defesa de si mesmo. Ao fazer isso, ele nega ao homem a possibilidade de entrar em contato com seus próprios demônios e assim o torna um enganador de si mesmo. Culpa Uma das coisas mais comuns no politicamente correto é negar a culpa, dizendo que é a sociedade que impõe a culpa como forma de controle. A famosa culpa judaico-cristã, a ignorância típica do politicamente correto, salta aos olhos porque a culpa não é um fenômeno ocidental. E mesmo o darwinismo aponta a culpa como um dos centros afetivos da vida moral do bando de caçadores-coletores, célula mater ancestral de nossa vida social. Nada é mais profundo do que uma pessoa com os olhos vidrados de culpa. Pessoas sem culpa são monstros morais. O discurso segundo o qual a culpa é uma forma pensada de controle dos mais fortes sobre os mais fracos é falso e indica, antes de tudo, uma mentalidade infantil, na medida em que se sentir culpado é um dos modos mais típicos da consciência moral. Inteligência não depende de justiça social O problema maior com a abordagem politicamente correta desse tema é a suposição de que exista uma relação de implicação lógica entre justiça social e riqueza intelectual ou originalidade intelectual. O infantilismo da praga PC que não reconhece que o ser humano seja bem mais complexo e incoerente do que as análises políticas supõem ou, melhor, que as engenharias políticas supõem. Sociedades justas podem produzir grande mediocridade intelectual como a nossa época, dadas as bobagens das redes sociais e as obsessões da saúde. Muito do que o espírito humano produziu, ele o fez em meio ao sofrimento. Isso não justifica o sofrimento, apenas indica que uma cultura da felicidade e da justiça social pode apenas gerar gente banal e medíocre. Hoje o ressentimento, assim como a hipocrisia social, mudou de roupagem. Hoje ele é político. No fundo, o politicamente correto é um ressentido. O amor é raro como a virtude de uma mulher louca de desejo. Nada mais chato do que o medo de não agradar. Não querer agradar é uma das maiores formas de libertação no mundo em que somos obrigados a amar tudo à nossa volta. Ninguém é capaz de tanto amor. Amamos quando muito nossos familiares e umas, duas ou três pessoas a mais. Uma das formas mais comuns de agradar é ter amores politicamente corretos. A praga PC diz amar toda forma de vítima social. Mas isso não passa de marketing. No dia a dia, são canalhas cheias de falso amor. Se fizessem uma pesquisa de fato, provavelmente ninguém seria capaz de comprovar tanto amor pela humanidade. A canalice sempre pagou bem nesse mundo. E o politicamente correto é uma das novas formas de canalice que assolam o mundo da cultura, da academia e da mídia. A Bahia é uma terra devastada pela alegria. Se você não gosta da cultura afro, é necessariamente um racista, o que não é verdade. A condenação imediata da crítica à africanização da cultura baiana é exemplo claro do autoritarismo do mundo politicamente correto. Existem pessoas que não alimentam qualquer preconceito com relação à população negra na Bahia e que ainda assim não podem manifestar seu desgosto. A proibição de recusar esse fundamentalismo afro é parte de uma proibição maior, que é fruto da mesma sensibilidade democrática. A divinização do povo como culto democrático. A ideia de que qualquer coisa que venha do povo é boa é absurda. Além do mais, a maior parte do povo é idiota, porque a maioria é sempre idiota e infantil. Ninguém põe em dúvida a escravidão e o preconceito racial, nem o dever de acabar com eles, mas dizer que por isso tudo que é africano é lindo ou que todo negro é maravilhoso, típico do politicamente correto, é um crime intelectual e afetivo. é um crime intelectual e afetivo.